Nova geração, porque até agora a expectativa de vida aumenta, que hoje em dia é 70 e pouco. Brasil 76. 76. Em 1960 era 49. Putz, só. Era 49. Tá louco. Sim. Hoje é 76. Quer dizer, a próxima geração ela vai viver menos que 76 por conta dessa... Esse mesmo estudo que fala aí do PIB, diz que em 2050 a expectativa de vida vai estar 3 anos menor do que a de hoje. Mesmo com avanço tecnológico proporcional? Então, é o que a gente está falando. Países extremamente desenvolvidos, atingiram lá 85, 86 anos de expectativa de vida e agora começam a ter declínio por conta do estilo de vida. O que vai acontecer na frente, eu não sei, mas a medicina vai sempre evoluindo. O ponto que a gente tem que pensar não é viver mais, é com que qualidade você vive esses últimos anos. Então eu fiz uma viagem para a Coreia, num documentário que eu fiz em vários países do mundo. É muito legal esse documentário, eu assisti. Passou na Globo News. Passou no GNT. GNT, isso. E tá na Globoplay, Globosatplay. Putz, a Globoplay trava pra caramba. Nossa, como trava. Coreia do Sul, né? O Velário tem a senha lá. Arrula o aplicativo. Globoplay, parece o Robocop na chuva. Essa é a internet em 95. Foi interessante que eu perguntei para a pessoa responsável por esse departamento do governo sul-coreano. Com quantos anos eles queriam aumentar a expectativa de vida, já que lá é quase 86 anos. Isso nunca passou na nossa cabeça. O que a gente diminuiu foi o tempo de dependência ao final da vida. Então lá, que eram 9 anos na década de 70, os últimos 9 anos a pessoa vivia com dependência, agora são 3. E tem um estudo aqui em São Paulo mostrando que os 11 anos, os últimos 11 anos de um brasileiro são vividos com dependência, algum tipo de dependência. E isso causa um custo absurdo. Então você promover a qualidade de vida pra esse cara conseguir, não só viver mais, mas viver melhor, vai custar muito menos e ele vai ter muito mais autonomia. Mas essa qualidade de vida que você tá falando, eu vi um documentário, tava falando da compensação da parte psicológica. Por exemplo, as mães dos Estados Unidos, quando um moleque sofre bullying, ela ia direto comprar sorvete, doce. Então também tem o gatilho emocional. Tem isso no seu trabalho, tem esse acompanhamento. Porque Porchat está gordaça, viu? Não fala assim não! Porchat já engordou, Ronaldo já engordou. Então você faz o seu trabalho, mas também alguma coisa dá no cara, né? O que na verdade é o seguinte, você não tem nenhum tipo de treinamento, nenhum tipo de mudança de estilo de vida, que você vai fazer por 3 meses e você vai colher pro resto da vida. O que você vai ter que fazer, o que você fez pra mudar, você tem que manter. O que motivou cada um desses caras a participar do Medida Certa, só eles podem responder. Mas lá eles aprenderam direitinho o que fazer, tá aí o Emílio aqui. O Emílio está saradão. O abdômen. Ele não mostra o abdômen, ele está com o 6x back 2020. O Emílio está... É o nosso amigo de mim isso, pô. Não, não. Não, não. Não? Está uma loucura. Sabe o fitness? Garoto, o garoto... O cara me parou na rua, falou... Caralho, que isso? Vai com o Arnold, ano que vem. O ano que vem você está lá com o Arnold, você está lá com o Arnold. Está preso, está louco, está louco, está louco, está louco, está louco. Olha lá, o tabacate. Nossa, que loucura. Mas não existe. E respondendo a sua pergunta, por exemplo, em Jaguariúna, uma das oficinas que a gente fazia e levava para a população era exatamente sobre esses aspectos emocionais. Você tem quase 15 fatores que levam uma pessoa a ter aumento de peso. Vai desde sono, estresse, alimentação, atividade física, genética, problemas... Então é complexo, é um problema complexo. Então a gente falando do Ministério da Saúde, da campanha de obesidade infantil,